Aventureiros Kids Tem algo estranho na árvore de Natal Mu 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 Olha meninos, tem alguém cantando atrás da árvore de Natal Quem será? Eu não sei! E eu? É isso mesmo É bem de trás da árvore Vamos nos esconder Guilhinha, o barulho está vindo dali O que sei lá Vamos lá descobrir Quem está cantando essa música Eu vou pegar vocês, crianças Foge, meninos Vamos fugir, Samuquinha Socorro É bem Davizinho e Samuquinha É melhor a gente se esconder Atrás desses presentes Assim o boi não vai nos encontrar Isso, rápido Vamos entrar Boa Boa Ué, mas eu vi eles passando por aqui Eles não estão em nenhum lugar Já sei Eu acho que eu vou por ali Ah, que bom que ele não nos viu Vamos pra casa dormir Isso, Dianinha Já estou com sono Com sonho Se vocês gostaram Se inscreve no canal E dê um like Tchau 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 Eu vou pegar vocês, crianças Foge! Ah! Foge meninos! Vamos fugir Samuquinha! Seu canho! É boleia! Davi Isola Mas Kids! Aventureiros Kids!